Araruama, Magé, Guafimirim, Moricá, Itaboraí, sintonizados em 1340 AM. Rádio Jornal Leste Fluminense, a sua rádio, a sua rádio, a sua voz, a sua sintonia. A sua sintonia no Leste Fluminense é 1340 AM, Rádio Jornal, cada vez mais perto de você. A sua sintonia no Leste Fluminense é 1340 AM, Rádio Jornal, cada vez mais perto de você. Programa Flávio Azevedo. Muito bem, minha gente, acho que agora tá legal, né? Seja bem-vindo, vou ser ligado aí no programa Flávio Azevedo, Rádio Jornal, 1340 AM Leste Fluminense. Agora foi? Ah, moleque, hein, rapaz, eu tô virando, tô virando profissional também da área de técnica, hein, de... É, um abraço aí a você, meu amigo, que está ligado, antenado no programa Flávio Azevedo. Rádio Jornal 1340 AM Leste Fluminense. Baixa um pouquinho o seu aí só pra me enrolar do meu aqui. É, os amigos que estão ligados e antenados aí no nosso programa, né? Tá eu e Raimundo apanhando aqui com o negócio de som, né? Galera que tá em casa ouvindo a gente pela Rádio Jornal 1340 AM Leste Fluminense, né? É, estamos recebendo aqui o ator Raimundo Ribeiro, né, nesse dia 10 de agosto. Raimundo vai estar em cartaz nesse fim de semana, sexta e sábado, no Espaço Cultural Lona na Lua, com o espetáculo A Visita, né? A galera que tá acompanhando a gente pelo rádio aí, né, já ouviu aqui o início de conversa que nós tivemos, mas pra moçada que estava nos acompanhando no Facebook, estávamos sem som, né? Esse Windows, eu ainda pego pelo pescoço o cara que fez o tal do Windows. Todo dia ele tem que atualizar essa desgraça aqui do meu computador. Vamos conversar com o técnico lá também pra tirar esse treco fora. Porque aí quando ele atualiza, ele tira todas as minhas coisas que estão salvas, inclusive o controle aqui da transmissão via Facebook, né? Beijo no coração de todos, peço desculpas aos amigos que estavam aí nos acompanhando, né? Mas agora sim, via Facebook, via Rádio Jornal 1340 AM Leste Fluminense, estamos aqui com o programa Flávio Ezevedo, hoje recebendo, eu falei anteriormente, vou repetir, tive aqui o prazer de receber Flávio Migliatti ontem, grande personagem, grande figura da TV, grande ator, né? E hoje eu tenho a oportunidade de receber aqui no nosso programa outro grande personagem, outra grande figura do mundo cultural do Rio de Janeiro, de Rio Bonito, sobretudo, né? Que é o meu amigo Raimundo Ribeiro, um dos caras diferenciados aí dos palcos, né? Infelizmente, como acontece no futebol, como acontece no mundo artístico também, nem sempre o tal do talento significa oportunidade de trabalho, né? Infelizmente. Mas isso é uma outra questão. Então, aqui no programa Flávio Ezevedo nós somos justos, né? E a gente está recebendo aqui esse grande personagem que é o Raimundo Ribeiro. Raimundo, meu irmão, foi um prazer te receber aqui. Seu boa tarde para a galera que está acompanhando a gente. É sempre bacana ter você por aqui e cumprimente aí a moçada que está nos acompanhando aí pela Rádio Jornal 1340 e pelo Facebook, pela minha página. É contigo, irmão. Boa tarde, Flávio. Mais uma vez, né? Boa tarde, meus amigos facebookianos, amigos que eu tanto prezo, meus companheiros de madrugadas que a gente curte lá, os comentários. São pessoas importantíssimas, mesmo no virtual ou pessoal. Boa tarde, os ouvintes da rádio. E para mim é sempre um prazer estar aqui em sua companhia, companhia de todos vocês, para a gente bater aquele papo, conversar e convidar você para amanhã assistir o espetáculo A Visita, às 8 horas, no Espaço Cultural Lona na Lua. Raimundo, vamos ao que interessa. A Visita, tem aí alguma coisa na internet que você produziu, juntamente com o Bernardo aí, eu assisti, muito bacana, muito significativo, uma reflexão, uma provocação muito interessante que você faz. É a mesma coisa? Uma nova roupagem? Como é que é a visita que nós vimos na internet, em vídeo? Como é que vai ser essa dinâmica no palco do Lona na Lua? Sim e não. É o mesmo texto, porém com uma outra linguagem, como você disse. No vídeo, foi uma coisa mais intimista que o vídeo permite, que o cinema permite a expressão, a interpretação mais intimista. Até porque você consegue fazer mais de uma vez a mesma tomada, digamos assim, a mesma cena, de repente e tal. E no teatro tem que ser. E no vídeo eu tive um diretor, o meu amigo Bernardo Cheppe, que é um senhor diretor de vídeo, um senhor diretor de cena, que ele faz o que um diretor tem que fazer, é provocar o sentimento para a gente chegar lá. E foi muito legal, e a gente gravou tudo tudo em uma noite, começamos 10 horas da noite, começamos terminando umas 5 horas da manhã. e ali a linguagem era intimista. E para o palco, que o texto originalmente eu escrevi, comecei a escrever há uns 10 anos atrás, concluí ele há uns 3 anos atrás, então ele originalmente era para o teatro. Fui mexendo depois, fazendo releituras, era muito maior, mas também estava redundante, estava chato. E agora vou realizar o sonho de fazê-lo no teatro. E no teatro é uma coisa mais expressiva, é uma outra linguagem, não é tão intimista, tem alguns detalhes, algumas mudançazinhas, técnicas até, tem projeção de vídeo, inclusive, é o contraceno comigo mesmo e com o personagem imaginário. E jogo essa imaginação para o telão, para a plateia visualizar do que está acontecendo dentro da cabeça daquela pessoa ali louca. E a visita é a temática da morte, que é a visita que ninguém quer receber, mas que ela tem hora marcada e vai chegar e vai bater a porta mesmo. O que eu sempre falo? A gente se prepara para a vida. Sonha com a vida, realiza ações, fazer acontecer, mas ninguém se prepara para a coisa mais certa que é a morte. Então, essa reflexão daquela personagem é como ela encara a morte, o que ela tem a dizer à morte, e o que provoca ela a saber que, de fato, chegou à visita que ela ou esperava ou não esperava. Então, eu levo a provocação, que eu costumo dizer que o meu papel dentro da minha arte, eu vou fazer uma defesa ao destino e ao trabalho, porque eu nunca tive a preocupação de ser famoso. Nunca foi a minha preocupação que foi essa. Paguei o meu preço. Inclusive, isso está no espetáculo, apesar de não ser um espetáculo autobiográfico, mas, lógico, eu escrevi ali todas as experiências vividas e assistidas. Então, tem muita coisinha minha aqui também, que eu passei e que me faz pensar até hoje. Então, o espetáculo é esse, é da pessoa que vai morrer, se valeu a pena tudo o que ela fez, a morte vem para o fracasso, a morte vem para o sucesso, a morte vem para quem ama, para quem não é amado. E eu levanto essas questões que ninguém gosta de falar. Quem quer falar do fracasso? Ninguém. Quem quer falar de uma dor? Ninguém. Só nós, artistas, que fazemos da nossa dor, o nosso alimento e estímulo para... É isso. Esse é Raimundo Ribeiro e lembrando aqui para os amigos que estão acompanhando o programa Flávio Azevedo, que algumas entradas serão aí, graciosamente oferecidas pelo meu amigo Raimundo, para a galera que está acompanhando a gente, Bernardo Scheppe, Marcos Fausto, Francisco Carlos Viana e minha amiga Rejane Palmeira. Essa moçada que está comentando aqui já está automaticamente concorrendo aqui a duas entradas. Está bom, duas entradas, irmão? Está bom, não é? Porque o cara vai e leva a esposa, não é? Se for a esposa, leva o esposo, não é? Isso, isso. E eu quero lembrar que, apesar de o espetáculo ser um espetáculo beneficente, que é uma campanha que eu estou lançando, que ajude a sobrevivência de Raimundo Ribeiro, apesar de ser um espetáculo beneficente, eu vou fazer a minha doação para esse espetáculo, que serão dois ingressos para você, você levar seu namorado ou namorada, esposa ou esposa, amigo ou amiga, está bom? Essa é a minha doação para o espetáculo. Dia dos Pais chegando de repente. Dia dos Pais leva o papai lá, leva o papai. Olha que presentão. A Visita. A Visita com Raimundo Ribeiro. Deixa eu mandar um abraço aqui para o meu amigo Júlio Albernaz Crespo. Agora, um pouquinho aqui na sua intimidade, Raimundo. Além da Visita, outros textos? Como é que é esse trabalho seu? O que você tem produzido? O que já foi para o palco? O que ainda está no forno? Eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso. Não vou aqui fazer segredo da sua idade, porque você publicou no Facebook. Tenho grande orgulho. Então, quer dizer, em 54 anos, quanto de carreira, Raimundo? Profissionalmente, 25. Ou quanto 25, que é quando eu fiz a minha carteirinha de ator, como se chama assim. Perfeito. Minha carreira é pautada de teatro, desde novo, aquela coisa, você que sonhou, escola, etc. Aquela luta de todo mundo, que todo artista tem. E a grande verdade, entre outras coisas, também, o artista nasce artista. Nasce cantor, nasce cantor, nasce pintor. Você vai aprimorando. Eu acho que nasce jornalista. Nasce jornalista. Nasce jornalista. E a gente vai se aperfeiçoando ou não. E, nesses meus 54 anos, eu dividi muito o Raimundo Ribeiro e... Estou agora, essa gente famosa, né? Eu falando na terceira pessoa. O Beléu. Eu sou uma pessoa muito louca. E eu assumo isso porque eu sou vários em um só. Sou ator, sou babalorixá, sou a pessoa que gosto de política. Tentei ser vereador graças. Hoje eu entendo meus alixás que me protegeram e não me fui eleito. Enfim, então, me dividir com tantos eus, acaba ficando uma coisa assim. Mas eu sempre estive muito ligado ao teatro. Eu trabalhei no Rio de Janeiro. Fui para o Rio em 92, 91. Fiz muito espetáculo infantil com o Marcelo Caridade. Que eu fui junto com ele, ajudando ele no curso dele. Sempre fiz assistência em direção de cena com ele. E fiz muito infantil. Depois eu fiz o espetáculo de Dias Gomes. Meu reino por um cavalo. No ano que Dias Gomes morreu. Então, quando estava tudo marcado para fazer uma entrevista. O Dias Gomes. Depois eu conheci um casal maravilhoso. Que é Valéria Medeiros. Que também não está mais entre nós. Uma pessoa muito importante na minha vida. Que me ensinou, de fato, o que é o amor. Até então. Amor pela profissão. Fazer com amor. Respeitar com amor. Valéria Medeiros. Onde você esteja. Um beijão. Esse espetáculo eu dedico a você também. E Carlos Canano. Que nós trabalhamos durante 10 anos. Nós fizemos um espetáculo. Adoro Crises. Nós ficamos em cartaz em 5 anos. Até 2007. Eu acho que até 2007, mais ou menos. A gente ficou em cartaz. De 2000 a 2007, viajando. Foi um trabalho maravilhoso. E quando eu voltei para Rio Bonito. Aí quando eu voltei para Rio Bonito. Não fui mais ao Rio e tal. Parei um pouco com o teatro em palco. Mas continuei dando aulas. Um trabalho aqui, um trabalho ali. Tem outros textos, sim. Tem um texto que é Eu, Você e Ele. Que é um texto maravilhoso também. Que é Um Pai e Um Filho. Maravilhoso. Um dia ainda vou conseguir. Vou colocá-lo em cena. Criei o Sr. X. Há uns 3 anos atrás. Não me recordo. Mas acho que uns 3 anos atrás. Não foi a pedido do Zeca Novaes. Eu estava no Rio. No final de semana. Zeca Novaes me perguntou se eu tinha alguma coisa para apresentar. Que na Lula tinha um espetáculo para fazer. Era o projeto de escola. Naquela tumulto ali. Zeca sai da Secretaria de Cultura. Meio que... Aí veio esse insight. Criei o Sr. X. Acabou ficando em um ano. Uns 2 anos ainda. Trabalhando com ele. E... Há 3 anos atrás. No ano passado. O Bernardo pegou esse texto. Ele foi... Pegou não. Eu mostrei a ele. Ele adorou. Falei. Vamos fazer em vídeo. Eu não tinha pensado ainda em fazer em vídeo. Fez. E... Quando foi aproximando... Os meus 54 anos. E 25 anos de carreira. Falei. Gente, eu tenho que fazer alguma coisa. Um espetáculo adulto tem 10 anos que eu não faço. Então, eu me considero 10 anos afastado do palco. Então, eu lancei um desafio para mim. Ou é o meu retorno ao palco. Ou a minha despedida. Vamos ver o que acontece. Pretendo testar esse espetáculo. Se for como, está na minha cabeça. Se é a reação do público. Eu vou para festivais. Aí eu vou retomar a carreira em palco. Ou é uma bela despedida. Que esse espetáculo, eu quero... E falo isso no Facebook. É um tributo aos meus amigos. Que eu sou o que eu sou. Graças aos meus amigos. Eu não tenho nenhuma empresa. Eu não tenho nada. Eu não sou famoso. Eu sou o que sou por causa de vocês. Meus amigos. Me ajudam. Me apoiam. Me aplaudem. Esse espetáculo é uma curta de retalho de amigos. Quero agradecer aqui também ao Vânia do Fusca. Que me prestou a vitrola. Me prestou a máquina de escrever. Me prestou um moletom. Fez a arte gráfica. O Bernardo deu uns toques lá na edição de Vítico. Até projeção. E assim foi indo. E... Não tem como não agradecer. Então, esse é o espetáculo de agradecimento. E minha carreira é isso. E nesse meio tempo. Minha vida como Babalurichá. Que eu defendo o candomblé. A cultura negra. Escrevi um livro sobre isso. Política. Fui candidato depois de tantos anos como o cabo eleitoral. Como o cabo eleitoral, sim. Assumir a posição de candidato. Que eu acho que antes de morrer eu tinha que viver isso. Para conhecer isso de perto. Foi muito legal. E... Tentei me afastar da política. Mas não tem como também. Não dá. A gente gosta disso. E... Enfim. Para piorar ainda vem. Eu sou socialista. De esquerda. Pessoal. Então, só para... Que eu faço o inverso. Muita gente que era esquerda hoje está indo para a direita. Eu que fui lá na minha juventude idiota. Não que quem seja da direita seja idiota. Mas eu hoje me vendo. Há 40 anos atrás era um idiota. Eu venho de lá da direita e me encontrei na esquerda. Então, tudo para mim é o inverso. E meus 54 anos que eu quero comemorar com vocês lá amanhã. No Lona na Lua às 8 horas. Quero te dar aquele abraço. Quero te ver lá na minha plateia. Para poder te dar aquele abraço e dizer a você. Muito obrigado. Valeu. Raimundo, já que você tocou nesse ponto fama e tal. Esse negócio todo. Eu quero, cara. Puxar aqui um tema com você. Nossos personagens artísticos. Cantores, escritores, desenhistas de maneira geral. Vocês que estão no palco como um todo. Quem dá vida a isso no Rio de Janeiro, por exemplo, é a grande mídia. A TV Globo. Não só por conta das novelas, mas aquele quadro cultural que tem lá na RJTV. Que fala que o cara vai estar esse fim de semana. E aí ontem, a gente vinha até no carro conversando sobre isso, quando a gente vinha para cá para a rádio. Ontem encontrei um amigo que falou assim, Flávio, o que está havendo com você? A política está quente na cidade, você está recebendo Ronaldo do Kickboxer? Você está recebendo Flávio Gliatti? Hoje você vai levar Raimundo? E a Câmara Municipal? E aí eu fiquei analisando a fala dessa pessoa. E assim, me dando um toque no maior puro coração, o cara. E eu tive a oportunidade de falar para ele, meu irmão, isso que você está reclamando também é notícia. Então assim, eu tenho a leitura, Raimundo, de que por culpa nossa da mídia, E eu estou colocando nossa porque eu estou nesse cenário, mas eu me tiro ao mesmo tempo desse grupo aí, porque eu estou sempre falando disso, eu acho que falta a mídia local falarmos um pouco mais. Outro dia eu vi um documentário sobre Nelson Rodrigues, sobre Mário Filho, que dá nome ao estádio do Maracanã e tal. E aí esse documentário, ele diz o seguinte, que esses personagens, esses escritores, cronistas, os chamados cronistas esportivos, foi que aguçou no gosto do brasileiro o futebol. Porque os caras escreviam as crônicas esportivas como se fossem épicas batalhas, né? Os heróis entrando em campo, aquela coisa toda, narravam, escreviam os gols como se fossem uma realização. E isso acabou caindo no gosto da população e o futebol se tornou essa paixão que é, muito por conta de Nelson Rodrigues, Mário Filho e muitos outros. E assim, a minha contribuição quanto homem de mídia é meio que fazer isso, é trazer o Flávio aqui ontem e falar da importância do Flávio Igliatio para o mundo artístico. A história que ele me conta, que começa num teatro cheio de pulga, e não podia se coçar porque ele fazia um morto. E trazer você hoje aqui e falar um pouco da sua história, embora você tenha uma grande importância no cenário artístico nosso, e aqui no estado do Rio de Janeiro, valoriza-se muito pouco os nossos artísticos, e fala-se muito pouco da questão cultural, os nossos artesãos, os nossos músicos. Eu sempre que posso trago aqui Marcelo Caos, sempre que trago alguém para tocar, a galera do Pagote sempre está aqui também e tal. E a gente percebe, e aí eu recebo esse comentário ontem, Flávio, o que está havendo? Como se não fosse importante também esse nosso papo aqui. E eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso, porque eu penso que é a mídia que é responsável para dar ou sacramentar o respeito que o seu trabalho merece e o seu talento precisa, o holofote, o reconhecimento todo. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso. Acho que nós precisávamos valorizar ainda mais os nossos artistas. Como é que você viu essa forma que a mídia tem de... Sobretudo a mídia menor, menor que eu digo não de importância, mas de recursos financeiros, de olhar única e exclusivamente a política como notícia e nada mais. O cara que é preso e tal, e não valorizar as demais coisas. Esse é um assunto bem legal, Flávio. Primeiro, quero te dar os parabéns por você ser um grande fomentador cultural, que você é um dos poucos que faz essa cobertura, não só do teatro, da música, mas onde tem algo acontecendo, é uma festa junina, um voz e violão ali, é um bar que está botando não sei o quê, você está ali marcando presença. E eu sou Bel, estou lá. Você está lá. Eu tentei, porque algumas pessoas... Vou fazer aqui uma autodefesa, que algumas pessoas falam... Raimundo, eu criei um blog mostrando você, eu também tenho essa vontade, mas eu sou meio limitado. Moro lá no Parque André, eu dependo de ônibus, não tenho patrocinadores, aí eu falei assim, vou ficar quietinho, porque às vezes a gente está empolgação, na vontade que você quer fazer, faz um, dois, e no terceiro, faltou o dinheiro da passagem, e não sei o quê. Mas vou ser perfeito, e apoie, e mais patrocinadores por Flávia Azevedo, porque isso não é fácil, é gasolina que se gasta, é luz que tem que se pagar, é internet que tem que pagar, enfim, tem todo um custo, que aí vem a desimportância que algumas pessoas dão à arte, que acha que é, não se gasta. O ator, por ele não ter uma matéria-prima comprável, ou seja, compra uma cana, para ter o caldo de cana, tem que comprar a cana, tem que comprar o moedor de cana, tem que pagar o ator, as pessoas, mas ele só declara um texto, vai lá e faz. Mas esse é o nosso trabalho. Tem aquele negócio que você fala, que eu gosto muito, que não peça para te dar, a única coisa que eu posso te vender. Isso nem sou eu não, isso é Cassilda Becker. Isso é Cassilda Becker, que ela dizia, que não me peça para te dar a única coisa que eu tenho para vender, que é o meu talento, é o meu trabalho. Mesmo quando eu chegar na padaria, se no dia eu chegar lá na padaria, moço, me dá um pão, ele me der. Se eu chegar para o cara que dá internet, me dá internet, aí sim a gente para de cobrar ingresso, para tudo. Então, é essa falta de importância que dão à cultura, e isso é muito forte, mais em cidades do interior. No Rio de Janeiro, também não se ilude não, também é. E no Rio de Janeiro, aí vem um paradoxo, a gente luta contra a mídia também, porque quando você está em cartaz, uma coisa é isso, independe de qualquer lugar, a pessoa não vai ver um espetáculo, a grande maioria. Quem lota de teatro, ah, fulano encheu o teatro, quem lota de teatro? É um global. Quem lota de teatro é quem está na novela, quem não sei o quê, que a pessoa não vai ver o espetáculo, vai ver o artista. Que é a esperança, ah, sabe, você vê seu ídolo, você receber um autógrafo, você receber um abraço, é o momento que ele tem de aproximação com seu ídolo. Então, isso aí a gente sofre, quem é ator sabe disso, quem é ator de teatro sabe disso, e no tempo do Adoro Crise, a gente estava no teatro, no Shopping da Gávea, onde é a concentração dos melhores teatros do Rio de Janeiro, e por azar nosso, o nosso vizinho que era, Miguel Falabella com Claudio Gimenez, no outro teatro quem era, Claudinha Rodrigues, que eu amo muito, né? Todos, enfim, se ferrou. Todos eles lotavam, aí quem não tinha mais vaga, já que estamos aqui, vamos ali mesmo. Mas o melhor de tudo isso, aí competimos também com cócegas. O melhor de tudo isso, que as pessoas foram lá, porque o teatro estava lotado, acabou, já que não tem tudo, vai tu mesmo. Quando acabava o espetáculo, as pessoas vinham agradecer. Ah, que bom que eu vim aqui. Tem um espetáculo muito bom, pena que vocês não aparecem. Falei, pois é. Então, já aqui no interior, a gente não corre esse risco. Apesar, né, por exemplo, infelizmente amanhã não vou poder ver o Flávio, e o Flávio vai fazer no mesmo dia que eu, Flávio. Puxa vida, eu estou há 10 anos, 10 anos sem entrar em cartaz, e você bota no mesmo dia que eu. Enfim, mas isso é uma falha nossa aqui, de nós artistas, de não ter uma associação, já que você quer entrar em cultura, vamos esquecer, né? Mas, falta de uma associação cultural, um rio bonito, representativa, cultural, para até fazer essa agenda. Eu nem sabia que o Flávio ia estar em cartaz, eu descobri isso semana passada, há dois dias. O tal do calendário que eu venho falando há muito tempo, né? Pois é, mas eu não vou exigir isso de um governo que... Como é que eu posso exigir dos últimos governos, dos dois últimos governos, apesar de... São 24 anos, mas só teve dois. Uma Secretaria de Cultura efetiva, participativa e produtiva. Não, esquece o que eu estou falando. Mas nós artistas teríamos que ter essa responsabilidade de criar essa associação. o Bernardo sempre tentou com o Culto Arte, né? Mas é que é um problema nosso aqui, que eu venho falando isso há 30 anos, que é a vaidade nossa. Nós artistas riboniteiros, eu não sei de onde a gente tira tanta vaidade, tanta presunção de achar que a gente não precisa um do outro. Que precisamos. Eu quero que tenha aqui, não sei se Juquinha, o Diogo Cacular está assistindo, mas quero agradecer a ele, que quando eu descobri que ele também estreou um espetáculo esse final de semana, eu entrei em contato com ele e falei, porra, Ju, já não tem nada em Rio Bonito. A gente não tem grandes públicos de teatro. Se a gente botar dois espetáculos no mesmo dia, vai ser cinco para mim, cinco para você, ou dois para mim, cinco para você. Entendeu? E ele aceitou numa boa e transferiu a data dele. Valeu, Juquinha, quero ver você lá amanhã. Então, é isso. Entendeu? Eu acho que a gente precisa, para a gente crescer, tendo apoio da mídia, dando essa avaliação, e como se teatro, música, quem gosta de política, de política, não de fofoquinha, de ver uma pessoa falando mal da outra, que é isso que dá ibope, que é igual jornal. Se você botar lá que a mulher doou um milhão para uma creche, ninguém quer saber. Mas se a bochete for, a mulher foi na creche e quebrou a cara da professora, ou roubou um milhão da creche, todo mundo vai comprar. É a mesma coisa de política. A pessoa não está interessada em política. Não. Me desculpem, a maioria não está interessada em política. Está interessada nesse tititi, nessa briguinha, nesse falatório, nesse fala mal, fala bem, quem é mandiocão, quem é contra mandiocão. Então, mas quando você conhece o teatro, quando você conhece a música, a literatura, é isso que vai te ajudar a entender a política. que política não é isso. Isso não é política. Isso é briguinha de gente, de vizinhos. Então, no dia em que todos nós aceitarmos que a cura da humanidade está na cultura, cultura geral, da educação, da música, da literatura, a gente vai evoluir bastante. Aí, quando o Flávio for anunciar que hoje é Raimundo Ribeiro, amanhã é fulano, vai todo, porque vai saber que não vai falar apenas. Eu não estou aqui para falar só de mim ou do meu espetáculo. é tudo que gera um espetáculo, como a visita, amanhã, dia 11, às 18 horas, no Olho da Lua, não está falando de mim, está falando de muita coisa que vai fazer você pensar, inclusive na política. O meu amigo Júlio escreve aqui assim, então, Raimundo, se você focasse um pouco no público adjacente, animaria mais os riobonitenses? Pense. Não entendi muito. Não entendi esse público adjacente. Eu não sei se ele tentou escrever adolescente e o corretor no telefone dele pode ser que tenha. O Júlio, eu adoro, eu adoro o público adolescente, é um público questionador, é um público difícil, trabalhei muitos anos com o público adolescente, adoro. eu acho que sim, que na adolescência, que ali a gente está no limite do que a gente vai ser, o que a gente vai fazer da nossa vida. As escolhas. As escolhas. E que isso também tem no espetáculo A Visita, amanhã, às oito horas, no Olho da Lua, você vai ver isso que a gente está conversando aqui. Para quem assistiu o espetáculo na internet, você percebe que a personagem ali do espetáculo A Visita, ele tira algumas conclusões também do que fez durante a vida, que foi bacana e o que não foi, o que poderia ter entrado para uma outra viela, digamos assim, talvez desse certo. Na verdade, ele chega a uma série de conclusões positivas e negativas. Que é o minuto final. Sim. É o minuto final. Voltando aqui, que criança, toda criança é maravilhosa. Lógico que tem aquela criança mais perversa. Toda criança também é perversa. Toda criança é um produto bruto que tem todas as emoções que vai depender muito do decorrer de sua vida, do que é oferecido a ela, do que ela vai se tornar. E na adolescência, que é esse momento mágico, que você vai se transformar em um grande homem, quando eu digo grande homem, é ser humano, em um grande ser humano ou em uma pessoa perversa. E aí que entra, Júlio, concordo com você, a nossa participação, a cultura, a arte, a educação, de orientar, de orientar mesmo, de oportunizar, mostrar a esse adolescente o que ele pode ser, das escolhas que ele vai ter, das consequências que ele pode ter, o que pode ser evitado. adoraria, Júlio, trabalhar com a adolescência. Repito, mas eu sou uma pessoa ilimitada, eu sou sozinho, sem recursos, sem patrocínio, sem emprego, sem salário, por isso amanhã estou lançando a campanha do espetáculo A Visita, um espetáculo beneficente, às oito horas, no Nona na Lua, onde toda a renda será revertida para a campanha Ajude a Sobrevivência de Raimundo Ribeiro. A Visita, às oito horas, amanhã, no Nona na Lua. Esse é meu amigo Raimundo Ribeiro. Raimundo, vamos falar um pouquinho dessa questão, vamos falar um pouquinho, Raimundo, dessa questão dessa estrutura necessária para o sucesso do nosso setor cultural. E aí eu não estou falando só de teatro, estou falando também dos músicos, estou falando também dos artesãos, estou falando aqui também da bordadeira, estou falando aqui dessa galera, até da doceira que prepara lá a sua bananada com a banana da Serra do Sambique, para quem não sabe, isso também acaba sendo cultura e manifestações que precisamos preservar. Ou seja, deu uma pincelada aí na questão da Secretaria de Cultura. E assim, dizíamos que o problema da nossa cultura era a falta da Secretaria, ela apareceu com um baita cara na frente, o que é o Zeca, e a gente percebeu que não era exatamente a falta da Secretaria de Cultura. Fala-se muito da questão dessa divisão entre os personagens, do setor ali, os artistas, que são muito vaidosos, como você diz aí, mas depois que a gente vai olhar alguns cenários, não é só isso. Não, lógico. Aí a gente fala também da questão do calendário, que eu... Ou seja, na verdade, é um conjunto de situações culturais nossas voltadas para a coisa do comportamento que acaba influenciando negativamente a termos avanços no cenário cultural. Será que é mais ou menos por aí? Acho que depois de dez anos de jornalismo eu consegui juntar todos esses linhames aí e dar esse nó. eu penso que é todo esse cenário que contribui para que a coisa não avance, porque é um tropeçando no outro, na verdade. Como é que você vê isso? Exatamente isso. Exatamente isso, Flávio. Aí vamos ter que falar de política, está vendo? Como a cultura, como o teatro, como a arte. Vai chegar num assunto que você gosta? Então, lógico que é isso. A secretaria de cultura é importantíssima. Como eu disse há pouco, quando ela é efetiva e participativa e eficiente. Com esses dois governos que a gente vem sofrendo aí nesses 30 anos, pode-se colocar o Ministério da Cultura aqui dentro que não vai funcionar. Porque, enquanto que usar... Porque vamos aqui falar um português claro. Se você ressuscitar o Michael Jackson e colocar como secretário de cultura não vai rolar também. Não vai rolar, porque quando se coloca essas secretarias, o que eles estão de olho? É na verba. não estão preocupados com a cultura do município. Não estão preocupados com nada disso. Estão preocupados com as verbas que estão deixando de receber. Vamos falar claro? Estão preocupados com as verbas que deixam de receber. Porque toda secretaria tem uma verba destinada que vem em federal. Seja 100 mil reais, seja 10 mil reais, é uma verba. Então, quando você abre uma secretaria com apenas esse objetivo de receber a verba, o que você vai fazer com a verba com certeza não é para a para-cultura, então não se pode esperar muita coisa de uma secretaria de cultura comandada por um chefe de executivo como esses dois. Com essa mentalidade. Se vier uma outra pessoa com essa mesma mentalidade, não vai adiantar. quando eu digo que a gente tem que eximar esse grupo que está 30 anos aí revezando, já fizeram o que tinha que fazer pelo município, bom ou ruim, já fizeram. Então, já se viu que em 30 anos não deu importância a arte e a cultura, não deu importância a educação, não vai ser nos próximos quatro anos que darão. Não vou me iludir com isso. Isso aí é importantíssimo quando se vê a cultura nessa coisa ampla. Porque cultura é tudo. É tudo. Tudo que você faz é cultura. Quando se dá a importância, a gente precisa de uma secretaria de cultura, se fosse caso. Eu vou esquecer a secretaria de cultura. Uma associação cultural. O organismo. O organismo. Eu vou citar aqui quando o Bernardo tentou fazer a culto-arte. Ela abortou no exato momento da execução. Estava tudo ótimo, tudo legal. O primeiro projeto, a primeira realização dessa associação qual seria? show de uma pessoa. Eu fui o primeiro a levantar. Não. Sou contra. Então, como assim? Você é contra? Não pode... Não é que eu seja contra o show da pessoa. Eu acho que juntar uma associação para promover um show, não. Ou façamos uma coisa ampla, tem o show, que eu acho que também a gente tem que saber o que é arte e o que é entretenimento. Há uma coisa muito milinda que separa uma coisa da outra. O que um show vai proporcionar culturalmente, intelectualmente e algo para motivar alguém. Quase nada. alguns chamam de a cultura do evento, né? Isso. Que o cara realiza um evento e por mais que seja artístico e tal, bacana, mas é evento, É entretenimento. É entretenimento, entendeu? Porque é o prazer momentâneo, vamos chamar assim, né? Então, olha só, ok, para ter esse show nós temos tantos artistas aqui, vamos fazer um evento. Aí sim, vamos chamar fulano, não sei o que lá, vamos aos colégios, vamos promover isso aqui, por que que está tendo isso, vamos te questionar, que eu acredito muito, principalmente a gente aqui em Rio Bonito, nos colégios. Vamos ao colégio, vamos ver o que a galera quer, vamos conversar, vamos fazer um campeonato de redação, etc, etc. Aí, teve o tumulto todo e acabou que não conseguiu, mas a Culto Arte ainda é uma esperança, eu acho, Bernardo, você está aí nos assistindo, eu acho legal trazer essa ideia da Culto Arte de novo, aproveitar que o Diogo regular reassumiu na sociedade musical, o Zeca está aí com grande projeção na Lua, nós temos muito mais artistas hoje, tem a Paula Brito, tem a Sheila Sá, tem o pessoal do Maverick, que está voltando, enfim, tem muita gente nova, tem os meninos aí que cantam sertanejo, pagode, enfim, vamos promover um grande evento que já, o Rio Bonito já fez isso, que isso não é novidade nenhuma, é um remake, é coisa mais moderna hoje em dia você fazer remake, então vamos fazer o remake do Arribando Riba, vamos fazer o remake do Jogos da Primavera, que isso aí eu também falo sempre, entendeu? E aqui em Rio Bonito, como você falou do futebol, o forte aqui em Rio Bonito, o tradicional, a cultura de Rio Bonito é o futebol, que morreu tudo, morreu Baira Deputante, morreu Festa Junina, morreu Festival da Poesia, morreu Festival da Canção, mas os Jogos Estudantins não morreram, então vamos nos juntar o pessoal do esporte e fazer um grande campeonato juntando esporte, arte e cultura, um campeonato na qual daria troféus e medalhas e pontuações nas escolas, não só com o esporte, mas fazer a criança escrever uma redação, fazer uma poesia, galera que gosta de música, um festival de música, ou seja, promover a arte e cultura direcionada e isso é possível quando a gente dá valor ao que a gente tem, tá ok? Então é possível, aí eu respondo também ao Júlio sobre os adolescentes e não tem jeito, gente, a cura da humanidade é a arte e cultura. Raimundo Ribeiro aqui participando aqui do nosso programa, prazer ter Raimundo aqui conosco, nesse fim de semana e no próximo Raimundo? como é que vai ser a visita? Inicialmente, acho que você tinha falado em dia 18 também, no espetáculo? A princípio seria sexta e sábado, mas o Zeca, com a experiência do Lona na Lua, falou Raimundo, o público do Lona na Lua, quando é alguém que assim, fora, fora os espetáculos dos alunos, eles têm um hábito de toda sexta-feira, então falei, então façamos duas sextas-feiras, que ia ser sexta e sábado, então ficou duas sextas, onze e dezoito. Ah, perfeito, onze, onze e dezoito, então eu até coloquei aí no enunciado onze e doze, depois a gente vai ter que corrigir esse onze e dezoito, o espetáculo, a visita lá com Raimundo Ribeiro, a gente vai no intervalinho comercial aqui e volta já com o programa Flávio Azevedo, hoje recebendo Raimundo Ribeiro, agora com tudo ok, tudo em ordem aqui na nossa transmissão, a gente já volta, vamos aqui rapidamente e voltamos já com o programa Flávio Azevedo. Se liga, está fazendo a maior conta, se liga no preço baixo, se liga para ter mais praticidade, se liga, o que você precisa é sair mais barato na Caixas Bahia, tem bicicleta, aro 26, com 18 lapses e suspensão por apenas 47 mensais, é, bicicleta, aro 26, com 18 lapses e suspensão, só 47 por mês, ou em até 14 meses, sem juros, no cartão Casas Bahia, se liga, o melhor preço, está na Casas Bahia, na loja, no site, no Selma. Nas óticas, relógica e relógio, você encontra o que tem de melhor por um preço menor, óculos de sol e do seu grau, das melhores marcas, Raimundo, Ht, Victor Hugo, Wilson Rougue e muitas outras, lente de contato até para o mesmo dia, joias, relógios, utilidades para o lar e semíssimas bijuterias, pagamento parcelado, óticas, relógica e relógica, Muito bem, nós estamos aqui de volta, programa Flávio Azevedo, do Rádio Jornal 1340 AM Leste Fluminense, deixa eu lembrar aqui para você dos nossos colaboradores do programa, hoje recebendo aqui Raimundo Ribeiro, nós vamos aqui de Tutores Educação Multidisciplinar, Invista no Seu Futuro, Intensivão, com vagas limitadas, turmas reduzidas, lá na Tutores Educação Multidisciplinar, que atende você no telefone 36340809. E aí, meu amigo, vai fazer vestibular, vai fazer prova do Enem, lá na Tutores Educação Multidisciplinar, tem as oportunidades lá para você, muito interessante, um abraço para a Daniela, para o Marcelo, para toda a equipe lá, Baeta Gás, a entrega mais rápida de Rio Bonito para você, ligue 36341048, ligou, pediu, entregou, é assim que funciona, lá para o meu amigo Henrique, Escola Criar na Mangueirinha, referência à educação aí na nossa cidade, hoje à noite, lá no Lona na Lua, tem um evento lá para o Dia dos Pais, estarei lá, eu sentado com a minha filha, vamos ver qual é a programação que está sendo montada lá, ela já me ligou cedo, papai é hoje, falei, estou ligado, estou sabendo, é Ible Curso de Idiomas, a menina 7 de maio, número 640, lá em frente à Igreja Batista Betânia, é curso de idiomas e profissionalizantes, lá no Ible Curso de Idiomas, é em frente à Igreja Batista Betânia, 27342852, é o telefone, Instituto Flor do Amanhecer, comando do meu amigo Dr. Nogueira, que sexta-feira que vem, vai estar conosco aqui, no nosso programa, tratando de saúde, um abraço para o Dr. Nogueira, 36347766, o telefone lá do Instituto Flor do Amanhecer, para você marcar uma consulta lá com ele, GEM Imóveis, locação, compra, venda, setor jurídico próprio, Rua da Conceição, número 93, um abraço aí para o meu amigo Gibran Elias, Boteco do Miranda, abraço para o Gustavo, que eu encontrei hoje, e nós vamos ter aí, atrações como Tiago Góes, amanhã, no Lona na Lua, e, além do Tiago Góes, nós teremos, trilha sonora no sábado, a turma boa também, que vai estar lá no Boteco do Miranda, padaria Guimeshi, meu amigo Marcelo, abraço, Fabinho Lava Jato, sucesso para você, meu irmão, GRAM Medicina Laboratorial, na Avenida 7 de Maio, número 308, centro de Rio Bonito, 27342548, aqui, mas a GRAM também está presente, em Niterói, São Gonçalo, Taboraí, Tanguá, e aqui em Rio Bonito, lá na Avenida 7 de Maio, 308, ali no edifício Enfor, edifício novo, ali na 7 de Maio, Drogarias Viva Mais, 27341656, Rua Getúlio Vargas, número 130, lembrando para você, que lá na Drogarias Viva Mais, você consegue pagar lá, o seu plano assistencial viva, para a galera que é associada, do plano assistencial viva, aqui no nosso programa hoje, nós estamos recebendo, o meu amigo Raimundo Ribeiro, é um prazer sempre, receber Raimundo, conversar aqui com o nosso amigo, Raimundo, grande personagem da nossa cultura, da nossa cultura local, e falávamos aqui sobre festivais, falávamos aqui sobre eventos, e assim, Raimundo, queria um parecer seu aqui também, achei bem bacana o Juca ter assumido lá o comando da Sociedade Musical e Dramática Rio Bonitense, e acho que nós, Rio Bonitenses, precisamos valorizar um pouco mais aquela casa, o Juca sozinho com a Arielle, mais a moçada ali, sozinhos não vão conseguir erguer aquele grande, aquele espaço tão importante do nosso, da cultura em Rio Bonito, como é que você vê a chegada do Juca lá, e as possibilidades que aquele espaço oferece, a gente já tem o Lona na Lua, temos o Teatro da CDL, que é, na minha opinião, subutilizado, porque poucos espaços, poucos espetáculos acontecem, o Flávio vai estar lá nesse fim de semana, mas poderíamos ter mais coisas acontecendo ali, quem tocava um pouco era o Marquinhos Calil, acabou que por conta da morte prematura do Marquinhos Calil também, essa pessoa que cuidava ali do Teatro da CDL, não foi encontrada ainda pelo André lá, que é o presidente, que tem também os seus caprichos, diga-se de passagem, mas queria que você falasse sobre esses espaços que nós temos em Rio Bonito e, sobretudo, com foco na chegada do Juca, você já até falou um pouquinho sobre isso, lá na sociedade musical e dramática riobonitense. Então, espaço, Flávio, qualquer espaço é espaço, se não houver alma, vai ser um espaço, vai ser um prédio, o Lona na Lua é o que é, por quê? Porque tem uma alma, tem ali um ser que pulsa ali, que é o seu criador, administrador, diretor, que é o Zeca, que está sempre promovendo, está sempre buscando, está sempre, e uma das coisas é botar o meu espetáculo lá amanhã, às 20 horas, lá no Lona na Lua, espetáculo beneficente, a visita, toda a renda será destinada à campanha Ajude a Sublivência de Raimundo Ribeiro, eu quero ver você lá no palco, lá no palco, lá no palco estou eu, quero ver você lá na plateia para te dar aquele abraço depois do espetáculo, e é isso, o espaço tem que ter vida, o Flávio. A sociedade musical, com o pessoal lá do Somo de Riba, que eu vi, nasceu o Somo de Riba, esse grupo, o Juca ainda muito novinho e tal, que eu acho que é a cara da sociedade, o Juca é esse que se criou ali, o Juca ama aquilo ali, agora tem que amar praticando o ato, ou seja, realizações, o espaço, como você falou, eles sozinhos não, mas eu estou vendo aí já uma grande fomentação, o Arel, ele vai dar aulas de maquiagem, de cenografia, e etc. Ele me ofereceu também, e quem sabe depois também não faça uma apresentação do espetáculo à visita lá também, do que eu puder, que eu falei, me ofereci, do que ele puder, e precisar, que eu vá lá fazer uma palestra, vá fazer uma palestra de motivação cultural para as crianças, para os alunos deles, e o CDL, eu também tenho essa bronca. Porque o CDL é a personificação disso, é um prédio, é um prédio sem alma. Se não houver um diretor artístico, não tiver alguém que entenda, que possa promover, não vai adiantar. E também não adianta chegar para um artista, ah, dá para você fazer na camarandagem, eu vou dizer que eu não posso. Porque, como eu digo, eu tenho internet para pagar, eu tenho comida para comer, eu tenho mil coisas para pagar. Então, tem que ser uma coisa respeitosa, que isso não é ambição, isso é respeito, é valorização do trabalho. É você fazer um contrato, olha, você vai ser o diretor artístico daqui, aberta essa, o salário ou não, comissão, o que seja, mas tem que tratar com respeito. Profissionalismo. Eu acho que falta no CDL, que é um teatro maravilhoso, um teatro, primeiro mundo, um teatro que não deixa dever ao teatro do Shopping da Gávea. muito bom, mas tem que ter vida, tem que ter alma. Então, aí eu volto a dizer da importância de uma associação artística e cultural de Rio Bonito. Esquecer essa droga de Secretaria de Cultura, gente, vamos esquecer. Enquanto não mudar o comportamento político de Rio Bonito, a gente não vai ter uma Secretaria de Cultura ao nível de nós, artistas de Rio Bonito e denso. E esse nível você pode conferir amanhã às 20 horas no Lona na Lua com o espetáculo A Visita. Está conosco aqui, está conosco aqui, Ariel Elefay, quem quero mandar um abraço, e aqui eu não sei se é o Juca ou alguém, está aqui como Sociedade de Cultura Condecorativa Rio Bonitense. Esse é do... O Eduardo, né? Eduardo. É do meu amigo Eduardo. Então, um abraço para o Eduardo, abraço para o mãe dele que está sempre lá nos acompanhando, o meu amigo Luiz Eduardo. E seguindo aqui em frente com o nosso papo, Raimundo, a gente estava falando do evento, né? E eu recebi a galera aqui do pedal em novembro, 18, 19 de novembro, nós teremos aqui em Rio Bonito um evento esportivo com foco no turismo, com foco no esporte e tal. Vai ter apresentação de artistas lá no mercado municipal, parece que vai ter um palco montado lá, alguma coisa assim. E acho que senti falta nessa programação, que não é a galera do esporte que está montando, logicamente, eles apenas trazem o esporte e aí a reboca disso se coloca outras, se oferta outras situações. Eu senti falta na... Nesse evento. Nesse evento, alguma coisa voltada para o meio artístico do teatro, já que nós temos a sociedade musical, já que nós temos o Lona na Lua, temos artistas excelentes, vamos ter cantores, ótimo, mas poderia-se, já que nós vamos ter cerca de duas mil pessoas na cidade, talvez de fora, poderia-se também trazer esses espaços. Já pensou que bacana, um espetáculo também no Lona na Lua, outro espetáculo na CDL, outro espetáculo na Sociedade Musical e Dramática e tal. Eu vou repetir uma coisa que você tem falado muito, falta planejamento. Um evento desse porte que vai trazer duas mil pessoas, não pode ser... Só aquele evento. Isso é de pedal que você está falando? No sábado, caminhada e corrida de montanha. Eu tenho visto, né? que faz grelha. Exatamente. E vai entrar em duas mil pessoas. E no domingo, pedal, bicicleta, bicicleta. Então, olha só, como é que a gente desperdiça duas mil pessoas? De mil e duas mil pessoas devem estar na cidade nesse fim de semana, segundo os nossos amigos estiveram aqui na cidade. Falta de planejamento. E acho até que está em tempo, né? Está. Em novembro, né? Quem está organizando isso? É o quê? É um empresário, que é o Rafael Sodret que esteve aqui conosco na segunda-feira. Eu estou com som. Estou. E está. E o Rafael Sodret está recebendo esse apoio aí da galera local, do município. Eu acho que... Mas tem alguma instituição? Quem tinha que lembrar disso? Não, não, não. É a instituição dele, do Rafael. É a empresa dele que organiza. A prefeitura está entrando com esse aporte. Os artistas, não sei o quê. Eu acho que é exatamente a prefeitura que deveria ofertar isso. Qual a possibilidade de botar um espetáculo na outra hora? Ou vou... Eu agora, Flávio, além de defender LGBTs, cultura afro, o meu teatro, eu vou perturbar todos nós para a criação dessa associação. Que aí entraria que eu vou ignorar completamente prefeitura e secretaria de cultura e educação para isso, porque nunca foi. E aí a minha amiga Ariely diz aqui o seguinte, a associação cultural está muito difícil, as pessoas se motivam nisso, mas logo esfriam, não é uma pena. E eu realmente já vi, além da culto-arte do nosso amigo Bernardo, em outros movimentos também, que é a coisa que começa bem na segunda, na terceira reunião, na quarta, que não vai mais ninguém. Ariely, concordo perfeitamente com você. Inclusive, eu quero resolver com você, eu quero dois cursos, não só não, você botou no Face, só uma opção, eu quero duas. Eu quero fazer auto-maquiagem e criação de filo vindo. Então, concordo com isso. Eu acho que a falta de motivação, eu tenho um amigo muito engraçado, chama-se Alex Hudson, que todos conhecem, que diz que é negócio de reunião muito chato. E isso eu tenho que concordar com ele. Muita reunião acaba não dando em nada. Porque aí mistura a vaidade, mistura... Eu costumo dizer que é reunião para marcar reunião. Outra reunião. Mas eu acho que agora, Ariel, a gente está mais maduro, né? Eu vou me colocar, que eu sempre coloco, ah, do que você não vê? Olha, não bota o meu nome, que eu não posso assumir que eu tenho problemas de mobilidade. Não, eu não sou deficiente físico. Não é isso. Ainda não. Apesar de que eu estou perdendo cartilagem do joelho, já fiz 80%, mas dá para andar mancando. Meu problema de mobilidade, alguém gaguejar, é de pegar ônibus e ter dinheiro para dar passagem, claramente. Por isso eu estou lançando a campanha... E por vezes você tem o dinheiro da passagem e não tem o ônibus. Não tem o ônibus porque acabou, é muito tarde. 11h15 é o último, acabou. Então as reuniões também tem que ser de tarde, e nem todo mundo pode. E mediante essa falta, essa deficiência de mobilidade, por isso eu estou lançando a campanha no espetáculo beneficente. A visita, amanhã, às 20h, nona na lua, com a campanha Ajude a Sobrevivência de Raimundo Ribeiro. Colabore com o seu ingresso que toda a renda será revertida para essa campanha. Amanhã, às 20h, a visita. Então, Ariely, mas eu acho que a gente, voltando, a classe artista, a classe artística está mais madura. Então, e tem muito mais artista, tem muito mais gente do que há 10 anos atrás, do que há 5 anos atrás, tem muito mais gente. Então, vocês aí que agora tem um espaço, vamos provocar isso, vamos fomentar isso, que uma associação, mas assim, vai chegar alguma coisa, não tem que procurar prefeitura. Tem que procurar prefeitura nas formas legais, de liberação disso, liberação daquilo, você tem que pagar alguma coisa, mas o evento em si, quem vai organizar ou como vai ser, tem que ter o aval ou autorização ou a participação da associação. Não ter só lá uma placa, associação, cultura, não, é ser participativo. Senão vai ser, Ariely, aí realmente vai estimular que vai ser reunião para tomar cafezinho ou depois um chopinho. Vamos pensar nisso? Beleza, Raimundo Ribeiro participando conosco aqui no nosso programa, aqui, Raimundo Ribeiro participando aqui conosco no nosso programa, é um prazer sempre, Raimundo, ter, sobretudo por conta desse perfil questionador, não é, eu gosto muito de receber aqui pessoas que têm esse perfil questionador porque é legal aqueles caras que são assim mais vaselinas, digamos assim, eu acho chato, mas... vai ter que botar, é o preço que você paga. Está dentro do pacote, está dentro do pacote, mas é muito bom quando você tem as pessoas que trazem esses questionamentos e tal. A gente viu um espetáculo em homenagem a Leir Moraes, na casa de Leir Moraes e depois tivemos a história do Busto, não sei o que e tal, achei fantástico, eu sou um profundo admirador do Leir, tenho os livros dele, gostava de ir na casa dele e bater papo com o Leir, mas eu acho que aquilo que aconteceu ali nós precisávamos ter para o Marquinhos Calil também, nós precisávamos ter também para a Júlia Cortines, para o Bia Lopes, para o meu pai que é escritor, para todos os demais personagens importantes da nossa cultura que não estão mais conosco, parece que foi uma coisa de amigos para amigos, escolheu um clube de amigos, digamos assim. Foi uma polêmica que o Luiz Eduardo jogou, que deu a dele. Eu acho que o Luiz Eduardo está certíssimo, entendeu? nas colocações dele e tínhamos que ter no mês seguinte um evento daquele focado, que seja para o professor Betinho que está vivo, ou para o Maurício Bader que se foi, e foi aniversário dele agora, parece que é aniversário. 3 de agosto, é o mesmo dia que eu. É o mesmo dia que você, né? Pois é, então quer dizer, eu sinto falta de movimentos nessa direção, não só porque o fulaninho era meu amigo ou porque eu gostava dele, mas como fomento há situações. Você é advogado do diabo agora? Mas antes disso, por isso também eu fiz a visita, que eu já fiz um tributo quando eu morrer, até ontem eu estava falando com o Bernardo, que eu rezo para morrer antes de Bernardo, porque eu tenho certeza que ele vai preparar um vídeo maravilhoso quando eu morrer. e a visita já está pronta a homenagem, quem quiser fazer a homenagem quando eu morrer, começa a homenagem amanhã, às 20 horas, no Lona na Lua, o espetáculo A Visita, que aí já está fazendo a homenagem. Mas agora voltando aqui essa polêmica, a vaca fria. Eu entendo o pessoal que organizou isso. Não, só para ficar claro que a gente não é contra. Acho muito legal ressaltar a lei moral, acho que faz parte da minha história também. O meu primeiro ensaio como autor foi no livro Bola de Gude, eu estava na oitava, naquela época era a oitava série, que nele, Terezinha, professora, promoveu esse livro na escola e pediu uma adaptação no livro e foi o meu primeiro trabalho assim como primeiro ensaio, primeiro rascunho como autor e como ator e diretor. Mas é isso aí, se tiver uma associação cultural despretensiosa ou que não tenha ligação com sanguínea, ligação sentimental, é uma coisa que é muito forte em Cidade do Interior, não só em Rio Bonito, que a gente, que acaba todo mundo se cruzando. Se não é parente direto, é casado com a prima do irmão de fulano, me viu pequenininho, e isso é bom e ao mesmo tempo é ruim quando se tem que tomar atitudes profissionais e atitudes que possam avançar num município como o nosso, que isso é na política, no social. Então, eu me sinto muito à vontade de falar de qualquer pessoa, de qualquer grupo, de qualquer coisa, porque eu estou em todos e não estou em ninguém, porque eu tenho essa liberdade e pago caro por essa liberdade, por isso lancei a campanha do espetáculo beneficente à visita, que toda renda será destinada à campanha Ajude a Sobrevivência de Raimundo Ribeiro com o espetáculo à visita amanhã às 20 horas no Lula na Lua, que é para manter com essa liberdade de poder falar de tudo, de todos, de uma maneira positiva. Bom, o que a gente tem que fazer aí é isso, eu acho que Belopes é muito injustiçado. Eu acho que de todos os artistas de Raimundo Intense, Belopes é o mais, que ele criou uma nova forma literária que foi reconhecida pelos grandes lá e ninguém comenta isso, eu não me lembro de ter estudado isso na escola, eu não me lembro se Belopes está dentro da literatura do ensino médio, da grade, eu não me recordo se alguém, você tem algum professor de literatura aí, por favor, me auxilia, se fala-se de Belopes na grade de literatura na escola, eu não me recordo, entendeu, da importância literária que o Belopes teve, não só pelo fato dele ser ribunitense, mas a importância literal dentro da literatura, é simplesmente ignorado ou não comentado, então, eu acho que a gente tem que fazer esse resgate, eu acho que o trabalho do Luiz Eduardo, muito tímido, dentro das condições dele, eu acho que o Juca aí, junto com a sociedade musical e dramática, traz o Luiz Eduardo com essa sociedade e alguma coisa cultural que é um nome tão grande, Luiz Eduardo, podia simplificar esse nome. Sociedade e cultura condecorativa, foi muito interessante. Luiz Eduardo e Juca Goulart tentam se unir essas duas sociedades para se fazer, para ampliar a voz, porque o que eu costumo falar aqui, muitas vezes, você fala, 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 mas eu, meu papel é falar, a minha arte é falar, eu tenho uma grande frustração de não ser cantor, mas graças aos meus orixás eu vim à torre, então, eu posso falar, o meu trabalho é falar, entendeu? Então, se eu não falar, aí que ferrou. Então, é que tudo começa com o verbo, aí voltando, vocês cristãos, o início foi o quê? Foi o verbo, não está isso lá em Gênesis? se eu não me engano? João. João, desculpa, eu sei tanto de Bíblia, mas enfim, vai estar lá, o início era o verbo, então, gente, começa com o verbo, então vamos amplificar o nosso verbo, verbalizar bastante, para quem sabe, todo mundo junto, fazer um negócio legal, e não se esquecendo, a visita amanhã, lona na lua, às oito horas. e o nosso amigo Arielen acrescenta aqui algo que eu acho que merece também uma reflexão, acho que o que você falou é fundamental, diz ela aqui, só sinto que as pessoas se amarram realmente à falta de expectativas, isso é uma realidade. Às vezes o cara tem a ideia e não tem aquela coisa de ir para a guerra, não é? Não, mas acontece que ninguém vai gostar, acontece que o pessoal não vai, acontece isso, acontece aquilo, a própria pessoa já coloca a dificuldade, ao invés de esperar os outros colocarem a dificuldade, ele já vem com a dificuldade no bolso. Às vezes eu não estou nem lembrando da dificuldade, e o cara me lembra dela, eu falo, é, você tem razão. E aí a Arielen fala aqui dessa questão de colocar, de se amarrar às dificuldades, à falta de expectativas, de locais e incentivos para as realizações, e aí ela coloca, gostaria de colocar a sociedade musical e dramática e urbanitense para ser uma sede para uma possível associação cultural. Vamos animar isso aí? Queremos a cultura rio-bonitense, queremos a cultura da cidade funcionando com todos os espaços culturais de Rio Bonito, transbordando de arte, cultura e diversão. E na sequência, meu amigo Luiz Eduardo, da Sociedade de Cultura Condecorativa, eu coloco que Júlia Cortines também não entra no currículo escolar em Rio Bonito, e é reconhecida no Brasil, é nome até de escola em Niterói, ela lembra que, e vale lembrar também para acrescentar ao que Eduard está colocando aqui, o nome do Teatro Municipal de São Gonçalo é do Rio Bonitense, Jorge Savala Gomes, o palhaço Carequinha, e nós temos muito pouca referência ao Carequinha. Ah, mas o Carequinha só nasceu aqui porque estava aqui consigo, mas não interessa. Não é assim. Acabou que se tornou... Eu tenho uma broca com o Carequinha, eu tenho uma broca, porque ele também não assume isso, ele não assume ser Rio Bonitense. Esse também foi o grande problema que ele também não assume. Então, ele é mais São Gonçalense do que Rio Bonitense. Ok, foi um grande palhaço. Talvez por conta dessa questão do abraço. Também, eu não estou julgando aqui não, só estou... porque isso é muito o que a Ariane falou. Porque, sinceramente, eu só lembro aqui de Mauro Prevô com o pessoal do Lua Branca mencionando Carequinha e nada mais. Não, não é. Não, quando eu era criança, criança, quando eu... Fui criança um dia, viu, gente? Quando eu era criança, eu me lembro que se falava muito na escola de Carequinha, né? Você falava muito. Mas, por que a gente está falando isso? Está vendo? Aos 54 anos traz tanta coisa boa. que também a cabeça fica... O Carequinha fugindo de ser Ribonitense. Ah, sim. Da foto do abraço. Realmente, Ribonitense tem essa fama de ser uma excelente madrasta e uma péssima mãe. Mas isso também é bíblico, né? Isso também não é bíblico. Eu não me engano tem uma coisa assim que o poeta não, o profeta nunca será não sei o que, não sei o que. Não existe profeta sem honra que não seja na sua própria casa. Isso. Entendeu? Eu sei um pouquinho de Bíblia, viu? Eu sou tão do demônio assim não, viu? Isso vocês vão ver no espetáculo A Visita amanhã às 20 horas no Lona na Lua conto com a sua presença. Então, Ariely, um beijo em você. Eu adoro a Ariely que é uma jovem. Conheço a Ariely, a mãe de Ariely foi... Aí vem as coisas que se cruzam e bonitos, né? Mas o legal de Ariely e eu e ela já tivemos vários embates, né? Discussões contrárias e isso não impediu o nosso carinho, o nosso respeito, o nosso amor e a admiração. Ariely, eu acho muito legal você falar dessa coisa do medo que você é uma das pessoas mais corajosas que eu conheci em Rio Bonito. Uma das artistas mais corajosas. Quando ninguém pintava cabelo, você foi uma das primeiras. Você lembra disso? Eu lembro. Então, essa garra, Ariely, que a gente não pode deixar morrer. Eu compreendo perfeitamente isso, a falta de expectativa. Isso dá a gente um desânimo, uma depressão, né? Que a gente, poxa, não dá mais. Mas a gente é teimoso, né? O artista é teimoso. Não dá para a gente parar. Eu já tentei várias vezes parar. Alguns dizem que é igual cachaça, né? O sangue é teatro, o sangue é arte. E não é só isso. E a gente que não é só um artista, daquele artista, né? Engomadinho, o artista bonitinho, politicamente correto. Não, a gente é artista em essência, em alma. Quer provocar, quer questionar, quer falar, entendeu? E vamos sim, Ariely, o que eu puder, se eu não puder estar presencial, hoje, graças a Deus, a gente tem a tecnologia a nosso favor, né? Que eu possa participar verbalizando, ecoando, amplificando isso aí. Eu vou estar falando, repito, uma das coisas que eu posso fazer e posso garantir é falar. Entendeu? Que é por isso que eu quero ampliar as minhas condições, ter dinheiro de passagem, ter dinheiro para perder o ônibus, pegar um táxi. Por isso, eu estou lançando a campanha do espetáculo beneficente, a visita, onde toda a renda será doada para a campanha Ajuda e Sobrevivência Raimundo Ribeiro. Amanhã, a visita às 20 horas no Ronda na Lua. E quem não puder, amanhã, na outra sexta, né? Então, não tem desculpa. Não deu para ir amanhã? No dia 18. Beleza. E assim, Raimundo, além disso tudo, nós temos aí... Eu acho que não precisa inventar nada, né, Raimundo? Lembrar para os amigos que às vezes... Eu vejo a galera às vezes coçando a cabeça o que vai fazer, o que pode ser feito. Sinceramente, eu acho que não tem que inventar nada. É recuperar o festival da canção, é trazer de volta... Trazer de volta o festival da poesia, é criarmos aí um festival de esquete e tem você, tem Juca, tem Zeca, tem tanta gente boa que pode contribuir. De repente, colocarmos essas... Fazermos o festival de esquete naquele modelo desse programa da Globo que o pessoal canta e vira a cadeira, o The Voice, fazer um festival de esquete naquela linha ali onde você, Zeca, Juca e sei lá, mais alguém, esses três, virassem a cadeira para um determinado... E adotassem ali três, quatro, cinco novatos que estão chegando ao mundo artístico contando piadas, sei lá, fazendo alguma coisa e aí deixar vocês criarem alguma... alguma situação com essa garotada e fazer isso uma vez por ano. Isso não precisa ser na TV exatamente, isso pode ser no Lano na Lua, pode ser na Sociedade Musical Dramática, pode ser na CDL, na Praça da Cidade, colocar lá um palco, alguma coisa assim. E, sinceramente, eu não consigo ver uma quantia vultosa de dinheiro sendo empregada para se fazer isso. Eu não sei se é exatamente o fato de você não colocar uma quantia vultosa de dinheiro que acaba desmotivando quem tem essa grana. Como dizia a Brizola, os interesses dos políticos. Pois é, porque, por vezes, eu vejo o cara muito interessado naquilo que vai custar dois, três milhões, porque 10% de três milhões é 300 mil. Agora, 10% de mil reais é 100 reais. Então, o que é que eu quero essa porcaria? Então, assim, eu não sei se eu estou sendo muito extremista, a galera que está acompanhando a gente, mas eu não vejo que precise ficar sentado discutindo o sexo dos anjos, inventando moda. Eu acho que o que é para ser feito, já sabemos o que é. É só organizar, planejar, me permita usar aqui o meu jargão, eu estou igual àquele nosso senador Cristóvão Boal, quando foi candidato a presidente, que falava educação, educação, educação. Eu estou igual a ele, planejamento, planejamento, planejamento. Por que é isso, Raimundo? É criar o calendário, janeiro nós vamos fazer tal evento, fevereiro. Janeiro, por que não se lança uma competição com uma premiaçãozinha para a fantasia mais bem bolada, já que o carnaval é em fevereiro? Olha só, e quem está falando aqui é um crente, entendeu? Mas um crente que não é idiota. Então, lança uma expectativa, a fantasia mais original, e faz um pré-carnavalesco onde essas fantasias serão apresentadas às dez melhores escolhidas e amanhã, olha como é que você consegue movimentar dois dias. Na sexta-feira ou no sábado, você tem a apresentação de todas, às dez, às quinze melhores são escolhidas, que vão ser analisadas no sábado, em mais um evento, em mais uma realização, mais cachorro-quente vendendo, mais hambúrguer vendendo, mais movimento na rua e tal. E aí, nessa coisa de fazer as fantasias de carnaval, eu não entendo nada de carnaval, mas estou aqui com uma coisa na cabeça, você vai lá para Juju, você vai para as lojas de armarinhos, você vai comprar botão, você vai comprar papel de seda, você que entende carnaval, mas eu acho que você vai movimentar o determinado segmento do comércio, olha como é que, indiretamente, então você apresenta isso para o empresário, já que tem que se botar algum dinheiro, apresenta isso para o empresário do setor e fala assim, ei, meu irmão, você não gostaria de contribuir aqui com um X para esse evento, para a premiação do cara que vai ganhar? São coisas que, eu fico pensando assim, Raimundo, impossível que eu estou pensando nisso e as demais pessoas que também têm cérebro igual eu tenho, porque assim, quando eu nasci lá em 12 de dezembro de 74, papai do céu me deu um cérebro igual eu deu para todo mundo, não é só eu, não é só você que recebeu a capacidade da inteligência, todos nós temos isso, então acho que é uma questão de sentar, planejar e parar de discutir se é que se dos anjos está inventando moda e aí chega mês de março e logo em abril nós temos semana santa, que tal criar alguma coisa voltada para a paixão de Cristo e aí você, já que a semana santa são três dias, sexta, sábado e domingo, você encena o nascimento de Jesus, o anúncio de Jesus na sexta ou na quinta, não sei, já que sexta é a sexta-feira da paixão chamada, na sexta-feira tem a morte de Jesus em determinada, já o nascimento na Praça Cruzeiro, ali na praça, faz uma coisa, um palco, faz a encenação da morte lá em Parque Andréia e depois você faz a ascensão ao céu, que é o último dia, no sábado à noite, três eventos em bairros e tal e de repente você pode fazer isso com molecada de colégio e tal, ensaiar isso, fomentar isso, gerenciar isso, não sei, aí logo isso abriu, porque em maio você já tem o aniversário da cidade, você pode fazer alguma coisa ligada, para o mês de aniversário da cidade. Datas a gente tem e muitas e você tocou um assunto aí do carnaval, nós tivemos, eu sou de uma geração que brincou carnaval, um dos melhores carnaval da região era aqui em Rio Bonito e o carnaval, Flávio, não começava em janeiro não, eu tenho um projeto de recuperação da cidadania rio bonitense, do orgulho de ser rio bonito, exatamente fazendo uns remakes, que eu vou bater numa tecla, numa tecla que eu falo também há anos, a gente perdeu a nossa identidade no Rio Bonitense quando a gente começou a ter vergonha do que a gente tinha de melhor, que era o carnaval, bala de debutantes, festas juninas que eram maravilhosas e cada bairro tinha uma festa que era uma disputa qual era a melhor festa, quando a gente começou a achar que isso tudo era de gente da roça, a gente perdeu a nossa identidade, perdeu a nossa cidadania e perdeu a identidade. Quem somos nós? Não dá para saber quem somos nós, nós tentamos ser Niterói, vamos morrer tentando ser Rio de Janeiro e deixamos de ser Rio Bonito. Então a gente tem que fazer exatamente isso, o remake é trazer o carnaval é desde junho, aí entra de novo a história da associação artística, de ajudar os presidentes das escolas de samba, como que vamos fazer isso, como que vamos estimular, ressuscitar a alma carnavalesca e monitense, que morreu, como a Ariel disse, por causa de uma depressão de falta de perspectiva, e temos uma outra coisa muito importante, que é a Jesus Cristocracia, que nem todo crente, nem todo evangélico é como você que tem uma cabeça aberta, que a maioria não, é sufocar a cultura para que seja batendo cabeça apenas para a Jesus Cristocracia. Dentro da Jesus Cristocracia não é permitido carnaval, não é permitido baleafro, não é permitido qualquer outro tipo de cultura, então isso também tem que se conversar, aí é uma conversa que vai... Mas vamos voltar só para quem gosta de carnaval, que tem muitos. Então, gente, vamos, presidente da escola de samba, bloco, procura o Juca, procura a Ariel, procura o Zeca, talvez o Zeca não esteja englobado nisso aí, que o projeto do Zeca é mais social para as crianças, então, de repente, não está englobado dentro disso aí, mas eu acho que a sociedade musical Rio Bonitense junto com a sociedade com a decorativa cultural, que nome difícil, meu exemplo, possa fazer esse resgate. E para com esse negócio de ficar esperando subvenção, né? Não existe subvenção. Porque eu acho que o que prejudica o carnaval de Rio Bonito é ficar todo mundo sentado esperando quanto que a prefeitura... Na semana do carnaval querer receber, não é assim. Quanto que a prefeitura vai doar esse ano? Na minha geração, do Leleô, Serrano, Cruzeiro, Canarinho, se trabalhava desde junho. Tinha ensaios, vendendo cachorro-quente, vendendo cerveja, fio do baiano, e vai fazendo, e o empresário ajudava um pouquinho. Lógico que a prefeitura entra com alguma coisa, entra, mas não é bancar o carnaval, que ainda também não dá. Nem a prefeitura do Rio de Janeiro tem, que é um grande evento que gera muita renda, também não tem esse compromisso de bancar o carnaval. Mas eu acho que falta isso, é cidadania. Muito bem, gente, está aí Raimundo Ribeiro participando hoje do nosso programa e nós já estamos aqui caminhando, caminhando para o final da nossa programação. Raimundo, aqui o horário passa que você nem vê, daqui a pouco é seis horas da tarde, não mandando a gente embora. Galera acompanhando a gente aí. pessoal, é um prazer sempre receber todos os amigos aí. Os artistas locais, diz aqui, Airellen, podem fazer a cultura da cidade funcionar, mas é essencial que a nossa cidade tenha uma secretaria de cultura para nos apoiar. Airellen, olha só, eu tenho aqui, concordo, Y tem com você, acho que a gente precisa sim da secretaria de cultura. Mas só que essa secretaria de cultura não pode dizer assim, não, mas o Raimundo não votou comigo, foi candidato a vereador lá com o Carlos André, então não vou dar uma força para ele não. Não, o fulano de tal não votou comigo, esteve no palanque de cicrano ou é parente de Bertano, não vou apoiar o cara. E até hoje, seja departamento de cultura ou seja o setor cultural, nós percebemos esse comportamento. E é aqueles que são aproveitados nesse governo, na secretaria de cultura, quando chega no governo seguinte, que já é do outro lado, a galera que estava antes, por mais valor, por mais competência, por mais realizações que tenha, sai todo mundo e bota uma outra turma no lugar, porque esse aqui é meu pessoal, esses que estavam aqui independente do serviço prestado, se é de qualidade ou não, tem que sair para dar lugar aos meus, porque quem estava aqui é da outra, ou quem está aqui é do outro. Cara, isso é... E as ideias do outro não têm menor importância para as ideias do hoje. A Réria, o que a gente falou há pouco, a secretaria de cultura é importante sim, mas enquanto a gente tiver essa mentalidade, eu digo eles lá, desses dois governos, essa mentalidade que tem sobre o que significa que seja cultura, é um desperdício. ou eu não crio expectativas com uma secretaria de cultura desses dois governos, não dá para criar uma expectativa, foi isso que eu quis dizer. Lógico que a secretaria de cultura é importantíssima, que tenha alma pela cultura, que seja alma e paixão, para que nós possamos ter uma representação e algo que possa promover, e não uma secretaria de captar recursos, captar verbas para outros fins de que não seja cultura, que é essa grande verdade. Secretaria de cultura, secretaria de não sei o quê, secretaria de não sei o quê, é tudo para arrecadar renda. Agora, para onde vai essa renda? E olha que nós não falamos aqui sobre cinema, sobre o teatro municipal, que em todo lugar tem, Tanguá tem teatro municipal, Seu Jardim tem teatro municipal, Temboraí tem teatro municipal, que o Bonito não tem um teatro municipal. Todos os municípios vizinhos têm teatro municipal, nós aqui, infelizmente, não temos esse teatro municipal, e quando se fala nisso, aliás, é até tema de campanha, todos eles falam. Nos palanques, isso é anunciado em prosas e verdes. Eu escuto isso desde 1982, do primeiro governo de Ares Abidal, que o teatro municipal seria até ali onde tem aquele, em frente ao chafariz, não tem aquela coisa de quadra de incimento, ele ia fazer um buraco ali, ia fazer uma concha embaixo, ia ser, nossa, desde 1982. Bonito para caramba. Bonita peça. Mas, enfim, então é isso, não adianta, não vou acreditar, que esses dois governos, quando eu falo governo, Mandialcão e Solange, não, é tudo que cerca essas duas figuras ou como você e Nadelson hoje falam, esses dois avatais, que criou outros tantos avatais. Enquanto esses dois grupos estiverem sateliteando os governos, vão sugar toda a energia e toda a luz, não vai deixar nada para a gente. Então, a gente tem que, aí vem a importância da política, a importância de se politizar, entender o que é política e por isso que é a direita, por isso que é a classe média, tão revoltada com nós da esquerda, que nós damos essa luz para que o povo acorde, porque é muito cômodo manter o povo como ele está, adestrado, o povo quietinho, me obedecendo, do que o povo tem inteligência. É o que eu costumo dizer, eu não cobro do povo, não, que o povo é vítima. Eu cobro de mim, eu vou cobrar de vocês, da classe média, vocês intelectualizados, vocês que têm um certo desenvolvimento cultural, de manter esse pessoal aí, porque esse pessoal também não vai mudar nada não, esses grandes empresários, esses grandes empresários, não vai mudar nada, entendeu? E, uma das mudanças é a gente refletir do que somos e do que queremos e eu posso ajudar você nisso, sabe quando? amanhã, no Lona na Lua, às 20 horas, no espetáculo, A Visita. Vão lá, eu falei há pouco do vídeo de homenagem à minha morte, o Bernardo, que foi meu editor de vídeo desse espetáculo, já fez uma grande homenagem a mim, vocês vão ver isso no final, no último vídeo, vale a pena, e vamos, amanhã, eu quero te dar um abraço bem gostoso e te agradecer, e mostrar a você o quanto eu estou feliz pelos meus 54 anos, e a oportunidade, depois de 10 anos, poder voltar em cena só para te abraçar. amanhã, às 20 horas, a visita no Lona na Lua. Eu ia pedir, eu ia pedir para o Raimundo se despedir, mas ele já fez a despedida, então eu chamá-lo para despedir. Ah, não, ele quer me despedir do Lona. Gente, esse assunto cultura, é maravilhoso, é inebriante, é sensacional, eu quero deixar aqui o convite estendido para o meu amigo Juca Goulart, eu falei para o Juquinha que eu vou trazer ele aqui, Ariely, quero receber você aqui também no programa, Ariely, qualquer dia desse para a gente bater um papo, falar especificamente da sua arte, da maquiagem, dessa coisa que você gosta, do figurino, que eu acho que é importante discutir isso, acho que a gente tem que trazer, e aí me permita, na condição de evangélico, me apropriar aqui das palavras do Raimundo quando ele fala em, como é que é, Jesus Cristo, como é que é? Jesus Cristocracia, que nada tem a ver com o cristianismo, nada tem a ver com... Jesus Cristocracia, e aí eu quero citar um exemplo da galera de Arraial do Cabo, você quer combater o carnaval, faça igual a galera da Igreja Batista de Arraial do Cabo, o carnaval está comendo na rua, de frente à Igreja Batista eles armam um palco, e a galera vai para lá louvar, vai para lá cantar, os hinos, as canções, fazem um movimento, um evento bacana, não tem esse papo de ficar intocado em mato fazendo retiro, nada disso, os caras ficam na rua e vão para lá e usam aquele espaço e distribuem as literaturas, os folhetos, as advertências, eu acho que se o sujeito tem a crença dele, eu não vejo nenhum problema nele defender o fato de não concordar ou dizer que não dá certo, você só não pode interferir no comportamento dos outros e o Estado como é laico ele tem que abraçar todo mundo, quem gosta do carnaval, quem não gosta do carnaval, não existe esse lance de porque eu sou evangélico, não vamos falar aqui da cultura do carnaval, oh Raimundo, você chegar lá no meu programa você não fala do candomblé não, porque se não, inclusive Raimundo, eu quero deixar aberto aqui um convite para você, para falarmos especificamente do candomblé aqui no nosso programa, eu faço questão disso, quem não gostar que desligue o rádio, mas eu acho que nós precisamos tratar nesse tema, eu fiz a publicidade essa semana, vou te contar aqui uma coisa só para a gente ir embora, para você ver como que o povo é imbecil, desculpa o termo imbecil, minha gente, mas eu não tenho outro comentário a fazer por uma seguinte razão, eu postei a visita a Rio Bonito do palestrante espírita Divaldo Franco na minha página, recebo uma abordagem na rua de um camarada que me disse o seguinte, ué Flávio, o que houve? o que houve o que? não, você postou lá o Divaldo Franco na sua página, eu, e daí? ele é espírita, e daí? não, porque você é evangélico, eu falei, eu sou evangélico, mas eu boto também do padre, boto das outras igrejas evangélicas que não é a minha, é só me falar, me avisar, falar que tem uma arte aqui, como eu boto lá da galera, do pagode, da moçada do, então assim, eu fiquei, sinceramente, cheguei em casa, fiquei pensando como ainda precisamos evoluir muito, entendeu? Por conta, então quer dizer que eu sou evangélico, não posso falar que nós teremos, em um evento que recebeu no Esporte Clube Fluminense, quase 1.500 pessoas para assistir o Divaldo Franco, que detalhe, falou um monte de coisa bacana que eu já vi, parece que o Divaldo Franco, e o cara fala de amor, o cara fala de Deus, o cara fala do verdadeiro cristianismo, e o cara é espírita, tá, legal, é espírita, mas e aí? a gente fazia tudo isso, com esses sentimentos, você está entendendo? então assim, é exatamente essa a proposta do programa Flávio Ezevedo, meu amigo, é trazer, trazer a discussão, aquilo que já está sendo falado de todo mundo, sinceramente, a gente até fala aqui, né, a briga na Câmara aí, por conta da presidência lá de 2019, 2020, já tem muita gente fazendo live, já tem muita gente falando, já tem muita gente postando, agora, eu vejo pouca gente, a não ser o próprio Raimundo Ribeiro, dizendo que amanhã nós teremos lá o show beneficente, a visita, a visita, a partir das 20 horas, às 20 horas, Lona na Lua, pouca gente falando que o Flávio vai estar na CDL, com o espetáculo dele lá, que já falou ontem, já falou ontem, é a visita do Lona na Lua, a gente olha, e assim, etc, etc, eu acho que a gente tem que noticiar tudo, eu sempre lembro, Raimundo, que quando eu comecei a fazer jornalismo, não foi uma ou duas vezes, que alguém chegou e me disse, mas Flávio, você vai fazer jornalismo aqui em Rio Bonito, tem notícia? Olhei para a cara do malandro, rapaz, não tem não, não tem não, então o fato de não ter notícia em Rio Bonito, já é notícia, não sei se você sabe, aí ele ficou me olhando, eu falei, sim senhor, quando acontece alguma coisa, você fala disso, quando não acontece nada, o jornalista pergunta, o que está acontecendo que nada acontece nessa cidade? Inclusive aqui, a Sociedade Cultural Contemporativa Rio Bonitense, está falando aqui, só não sei a data local e hora do espetáculo do Raimundo, então para você aí, quem ainda não sabe, amanhã, às 20 horas, a visita, Lona na Lua, lançamento da campanha, ajude a sobrevivência Raimundo Ribeiro, o espetáculo beneficente, onde a renda será toda doada para essa campanha, amanhã, Lona na Lua, às 20 horas, quero te dar um abraço, Raimundo, é a hora da minha despedida? foi um prazer te receber, meu irmão, obrigado pelo seu carinho, pela sua visita, sempre um papo descontraído, agradável, aberto o convite para falarmos aqui um dia do Candomblé, adorei, para falarmos um dia do Ubuntu, 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 que é o meu livro, onde ali eu retrato os principais rituais do Candomblé, que são tão demonializados, e que de demônio não tem nada, dica-se de passagem, não precisa abrir a mente, e entender isso, não vou deixar de ser a minha crença, não vou deixar de ser evangelho, por entender uma outra cultura, exatamente, então, eu quero mais uma vez agradecer, Flávio, é sempre muito bom vir aqui fazer a visita com você, como vai ser muito bom amanhã a visita, no Lona na Lua, às 20 horas, tá ok? Um grande beijo, pessoal, artistas, políticos, vamos botar a cara no sol, vamos trabalhar, vamos ser dignos e honrados, para honrar o nosso nome, eu faço de tudo para honrar o meu nome, Raimundo Ribeiro, a visita, amanhã às 20 horas, no Lona na Lua, ah, e o ingresso, que eu prometi aqui, um par de ingressos, vou dar para a minha amiga Arele, tá bom Arele, um par de convite para você, e o Munir, tá, quero ver vocês dois amanhã, lá, no Lona na Lua, às 20 horas, a visita, tá bom? Um grande beijo, vai ser um prazer, ter vocês comigo lá amanhã, nesse espetáculo, que foi escrito com muito carinho, e além de tudo, além dessa campanha, Ajude a Sobrevivência, Raimundo Ribeiro, também um tributo aos meus amigos, um tributo à amizade, que eu sou o que sou, graças a vocês, beijo e valeu, Flávio. Raimundo, eu que te agradeço, meu irmão, Ariely fala aqui, opa, um beijo aqui também, para a minha professora, Sueli de Paula, e parabéns, Flávio, pela sua lucidez, diz ela aqui, independente da designação religiosa, todos seguimos evangelho, somos irmãos em Cristo, beijos para você e Raimundo, obrigado Sueli, beijão Sueli, eu quero receber esse beijo amanhã, lá no Lona da Lua, no espetáculo A Visita, às 20 horas, tá bom Sueli, te aguarda amanhã, muito bem, vou levantar daqui, senão vou atrapalhar, falar para o canal, nada que é isso, não é nada de lucidez Sueli, é só uma questão de maturidade, que eu acho que falta um pouco, falta um pouco não, acho que falta um pocão, falta bastante aqui na nossa cidade, Rio Bonito, e essa é a proposta do programa Flávio Azevedo, e aí, já que ele largou o microfone, eu vou falar no lugar dele, e é a proposta também do espetáculo A Visita, amanhã, na Lona da Lua, a partir das 20 horas, onde o Raimundo, através dessa personagem que ele criou, faz uma série de questionamentos tão interessantes, que merece nossa reflexão e atenção, gente, um beijo no coração de todos, obrigado pelo carinho, eu vou ficando por aqui, agradecendo você que esteve conosco aqui, acompanhando a nossa programação, beijo no seu coração, muito obrigado mesmo, agradecer ao Raimundo, que estava aqui com a gente até agora, a galera que eu fiz aí o convite, Ariel, em Juca, em Juca eu encontrei essa semana na cidade, falei com ele, esperar passar um mês aí, até ele organizar lá a Sociedade Musical Dramática, ao seu modo, para recebê-lo aqui, para a gente bater um papo no nosso programa, e é isso gente, a gente fala de esporte, a gente fala de política, a gente fala de cultura, fala de comportamento, fala de religião, se eu trouxe dias atrás aqui, para falar da Marcha para Jesus, o meu amigo Rodrigo Salazar, que organizou a Marcha para Jesus, por que eu não trarei o líder religioso também, Raimundo, para falar do candomblé, acho que temos que falar disso sim, daquilo que move, tudo aquilo que envolve pessoas, e pessoas em pluralidade, é notícia, vamos lembrar disso, e para o cara que reclamou da minha postagem lá do Divaldo Franco, o Divaldo Franco levou 1.300 pessoas ao Esporte Clube Fluminense, e ficou gente em pé, então se a política é notícia porque envolve tanta gente, essas outras questões também envolvem, pode falar, Raimundo. E detalhe, né Flávio, um líder religioso, que o carnicismo não tem essa figura do líder, não precisa ser o pastor, mas o orientador espiritual, sem cachê, levou 1.300 pessoas para falar de amor, para falar de amor, levou 1.500 pessoas e não cobrou nada, então acho que isso tem que ser valorizado, e no mínimo respeitado, porque eu acho que a gente tem que acabar com essa polarização entre Deus e diabo, que primeiro que são figuras, são, se você acredita ou não, eu vou respeitar, mas não me demonialize se você não vê um Deus em mim, eu sou o próprio Deus, porque eu sou a fagulha da natureza, e tudo que Deus criou, só somos nós, e é só respeitar, falou em amor, se quer o bem, se quer o avanço, por que não? Mais uma vez um beijo, e amanhã, a visita, lá no Lona na Lua, às 8 horas. Show de bola! Gente, agradeço você, amanhã vai estar conosco aqui, o meu amigo Leonardo Peclat, vamos falar amanhã de educação aqui, ele é professor, então vamos bater um papo, tem um lance de uma pós-graduação aí, que ele está querendo falar também, vamos recebê-lo aqui, para conversarmos um pouquinho sobre isso, é ativista, é um cara importante, o Léo, e você, meu convidado, para estar conosco aqui, amanhã uma da tarde, para tratarmos desse assunto aqui, beijo no coração, obrigado pelo carinho, amanhã uma da tarde, voltamos com o programa Flávio Azevedo. Valeu gente, abraços, tudo de bom, fiquem com Deus, que o Pai do Céu abençoe muito aí cada um, e a gente vai ficando por aqui, com o nosso programa. Obrigado pela companhia dos amigos aí, sempre, sigam com a Rádio Jornal 1340, em Blesse Fluminense, deixa eu lembrar para você, que o nosso programa é um oferecimento de tutores de educação multidisciplinar, Baeta Gás, Escola Criar, Ible Curso de Idiomas, Instituto Flor do Amanhecer, Gen e Moves, Boteco do Miranda, Padaria Guimestre, Fabinho Lava Jato, Grande Medicina Laboratorial, e Drogarias Viva Mais, nossos colaboradores aqui do programa, e você, que está sempre nos acompanhando, pela Rádio Jornal 1340, em Blesse Fluminense, obrigado aí pela acolhida que você nos dá na sua casa, e até a vida via Facebook, nos acompanha aí também, aqui pela minha página. Valeu gente, abraço, beijo grande, tudo de bom, fiquem com Deus, e que Papai do Céu siga abençoando muito aí a cada um. Sucesso a todos, obrigado pela companhia e pelo carinho sempre. A Rádio Jornal 1340 AM Leste Bulimense apresentou programa Flávio Azevedo. e que a Rádio Jornal 1340 AM Leste Bulimense apresentou programa Flávio Azevedo. E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.